Eu tô aqui ó, tá vendo que tem a barraquinha aqui ó, eu vou conversar com algumas pessoas que estão por aqui que tá tendo aqui um abaixo assinado com relação ao processo da vereadora Duda que tem sofrido aquela acusação, que entrou na Câmara através de uma denúncia de um ex-candidato a vereador dizendo de um uso irregular lá do automóvel e a Duda tem mostrado aí que essa questão é muito mais uma questão política do que uma questão na verdade daquilo que envolve aí o uso do carro porque essa questão do uso do carro já tá mais do que provada inclusive com algumas reportagens aqui das mídias empresariais de Ribeirão televisão, jornal, dizendo lá os dados do Detecta né inclusive a defesa da Duda já mostra que algumas vezes que mostra ali ela tava aqui em Ribeirão Preto, inclusive com imagens João a gente tem imagens dela na Câmara de Vereadores em sessão no dia que o Detecta tá dizendo que o carro tá lá e outra, informações que o carro passou no pedágio quando o carro nem tava de posta da vereadora ainda então tem muita coisa que vai ser demonstrada lá no Comitê de Ética mas enquanto isso o pessoal dos partidos, movimentos sociais, sindicatos tá aqui ó, no centro colhendo assinaturas abaixo assinado em defesa do mandato da vereadora Duda que tem sido um mandato combativo elogiado por todo mundo e reconhecido e a gente aqui do blog inclusive tá fazendo essas matérias sobre legislativo ano passado fizemos o resumo de todas as sessões da Câmara o pessoal tá convidado a entrar no site do blog e olhar esses dois artigos primeiro semestre 2021, segundo semestre 2021 e olhar lá qual foi a participação da vereadora Duda o que ela defendeu, os projetos que ela fez e você vai ver que é um dos mandatos mais ativos, mais combativos e mais colocados em defesa dos direitos do trabalhador então mais do que justo essa movimentação aqui vamos conversar com algumas pessoas que estão aqui? vai lá Edmene, vou pôr aqui só a cena dela pra conversar com esse povo eu vou conversar aqui com nosso amigo Edson Fedelino que essa semana, semana passada né Edson? é no sábado passado sábado passado, uma semana exatamente foi reconduzido na coordenação regional da CUT maior central sindical aqui ó, maior central sindical da América Latina então tá aqui comigo o Edson Fedelino Edson, nós estamos aqui, você tá aqui com o panfleto em defesa do mandato da Duda é muito importante isso né porque o mandato da Duda tem sido um mandato combativo e esse processo que tá rolando lá tem muito mais cara de ser um processo político contra o mandato de uma jovem vereadora muito bem votada do que na verdade essa questão do uso do carro oficial que o mandato inclusive da Duda e a defesa tem mostrado que tem dados ali que inclusive estão equivocados né bom dia Ricardo, bom dia a todos que estão ouvindo o blog Calçadão e assistindo a gente aqui ao vivo realmente você tem certeza isso não é um processo legal é um processo político de cassação do mandato dela que eles querem, assim, tirar uma vereadora que realmente tá combatendo os males que o prefeito vem fazendo na cidade de Ribeirão Preto que vem realmente apresentando pautas que vão fazer diferença pra população e aí nós temos uma Câmara, como ela falou aqui não é mentira, uma Câmara racista, machista de todas as formas uma Câmara que não, você vê repasses milionários pra empresas de transporte coletivo os ônibus sucateados agora um aumento de tarifa de passagem só ela vem combater então assim, é por isso que estão aí querendo derrubar a Duda porque é ela que combate os desmantos do prefeito de Ribeirão Preto então assim, é a Duda não é o mandato da vereadora Duda só é o mandato do PT, do Partido dos Trabalhadores que estão aqui pra defender não só a vereadora Duda mas também o Partido dos Trabalhadores que é o único que vem combatendo o prefeito Nogueira com o que ele tá fazendo com a nossa cidade acabando com a nossa cidade então nós estamos aqui pra defender a nossa vereadora que é combativa e que realmente trabalha a favor da população muito bem Edson, valeu pegamos aqui a palavra do coordenador regional da CUT o Edson Fedelino e agora eu vou conversar também aqui, que tá aqui distribuindo panfletagem fazendo a conversa com a população olha lá vou conversar aqui com o presidente do PT de Ribeirão Preto Jorge, fala com o Jorge o pessoal tá aqui a gente acabou de fazer o programa ao vivo entrando nesse assunto aqui da defesa do mandato da Duda é importante dizer pra população que o mandato da Duda é um mandato combativo porque essa questão que tá rolando na Câmara tem muito mais a cara de ser um processo político do que um processo jurídico de fato, né? sem dúvida Gimenez acusação, enfim não se sustenta né ela foi apresentado um processo sem provas depois juntaram lá coisas que são absolutamente falsas isso vai ficar claro durante o processo por isso que é uma questão política né e é por quê? porque a Duda é uma vereadora combativa uma vereadora que tá levando as pautas progressistas pra Ribeirão Preto né o mandato que tá aí nos representando com muita com muita força com muita intensidade então a questão é essa maravilha Jorge o PT tá aqui junto com o sindicato e movimentos sociais né é isso que tá começando no dia de hoje né sem dúvida sempre estivemos nas ruas e vamos continuar até mudar o Brasil e o Brasil, enfim vai demorar pra ser mudado nós sempre vamos estar na rua é eu espero que comece a ser mudado no final desse ano, né na eleição espero nós vamos conseguir eleger o Lula com um amplo arco de alianças pra destravar essa situação pro Brasil ter um rumo de novo maravilha Jorge Rocha presidente do PT valeu Jorge vou aqui pegar mais uma palavra vou conversar aqui vou conversar então uma companheira importante aqui vou conversar com a Flávia Meziara que é nossa secretária de mulheres do PT de Ribeirão e nada mais apropriado aqui do que terminar essa nossa reportagem aqui com a Flávia que representa as mulheres do PT e representa também a luta feminista de mulheres de Ribeirão Preto em defesa do mandato da Duda nós estamos dizendo aqui conversando com o pessoal que é um mandato que tem muito mais você inclusive como advogada mais de 20 anos vai falar com propriedade é muito mais um caso de político do que um caso jurídico Flávia você entende assim? sim bom dia primeiramente a todas e todos companheiros que nos assistem sim é um caso político um caso de perseguição política não há nenhum tipo de prova no sentido de que eles estão alegando de improbidade administrativa contra a vereadora Duda Hidalgo e principalmente o processo ético na Câmara da forma que está sendo conduzido está violando várias questões processuais legais garantidos pela Constituição Federal então eu faço um apelo aqui enquanto mulher enquanto secretária de mulheres do PT enquanto feminista para a questão da violência de gênero na política porque Duda Hidalgo está sendo vítima de violência de gênero na política e o que isso quer dizer? ela está sofrendo perseguição por ser mulher por ser jovem, ser negra e ser combativa então eles estão usando esses mecanismos todos para tentar retirar em Duda do seu mandato um mandato legitimamente concretizado através da democracia esse processo acreditem, por favor se informem corretamente nas vias corretas blog Calçadão imprensa honesta porque está sendo divulgada muita fake news dizendo que a vereadora está fugindo de ser oibida que as testemunhas também isso não é verdade não há nenhuma manobra no sentido de obstar o devido andamento desse processo ético há sim uma luta para um processo ético devidamente pautado na lei que é o que estamos exigindo então todos e todas a luta por Duda Hidalgo porque ela está sendo vítima de perseguição política isso aí Flávia muito obrigado Flávia ô João vamos fechar aqui essa transmissão com a fala da Flávia nada mais ótima fala acho que é uma boa um bom encerramento e vamos estar lembrando todo mundo próximo sábado 10 da manhã estamos de volta estaremos aqui completamos uma hora de programa sábado que vem vou estar aqui de novo no Calçadão olhando aqui o movimento e falando com vocês ou se acontecer alguma coisa legal na cidade em qualquer ponto da cidade eu vou para lá e você fica aí na ancoragem João é isso aí de Mendes fechou então hein gente até sábado que vem grande abraço tchau tchau